Tudo bom, galera? Sou o Jefferson Alencar, sou da empresa Cepap Care. Hoje em dia, a nossa vida é o ERP Bling. A gente, há um ano e meio, estava utilizando o Bling e iniciamos ele porque tinha um custo-benefício e tinha uma performance que atendia muito bem a empresa. A gente, nesses um ano e meio utilizando o Bling, a nossa performance foi excelente. Toda a integração que a gente tem com o ERP Bling, todo o suporte que a gente tem, o suporte em menos de duas horas, às vezes a gente tem um retorno, ajuda muito na performance da empresa. Então, hoje em dia, a gente respira Bling, vive Bling, é 24 horas Bling. E colocando um complemento nisso, eu, como sou da área de TI, mas trabalho na área de saúde, criei um grupo para ajuda do Bling, já passou mais de 500 usuários Bling lá e a gente está 24 horas dando suporte para quem está entrando na Bling. Então, isso melhora a performance para a nossa empresa no conhecimento e ainda ajuda todo o pessoal que está entrando na Bling. Então, hoje em dia, a gente ama muito a Bling, vive pela Bling e respira a Bling. Então, a gente indica a todos que estão procurando o ERP, teste lá os três meses gratuído e vamos ter performance com a Bling, vamos viver esse cérebro que é a empresa que tem seu ERP, viver com a Bling.